Sara, a esposa de Abraão, é uma figura notável na narrativa bíblica. Ela é lembrada por sua fé inabalável e paciência diante das promessas divinas. Quando Abraão recebeu uma revelação de Deus de que se tornaria pai de uma grande nação, Sara estava inicialmente cética devido à sua idade avançada e à sua esterilidade. No entanto, Sara manteve sua fé, e Deus cumpriu sua promessa. Aos 90 anos, Sara deu à luz a Isaac, o filho prometido. Seu nome, que significa riso, reflete a alegria que ela e Abraão sentiram com o nascimento de seu filho milagroso. Embora Sara tenha tido momentos de dúvida ao longo de sua jornada, sua fé acabou sendo recompensada. Isaac cresceu para se tornar um dos patriarcas mais importantes da tradição judaico-cristã. A história de Sara destaca a importância da fé, da confiança em Deus e da paciência em razão das adversidades. Ela é um exemplo duradouro de como a fé pode superar obstáculos aparentemente insuperáveis e como Deus cumpre suas promessas, independentemente das circunstâncias humanas. Sara é lembrada como uma mulher de fé e coragem, cuja história inspira gerações posteriores. Sous-titrage Société Radio-Canada